Eu nunca vi, nunca vi fazer tanta existência Eu tenho que fazer o que você me quer E você não sabe que é consciência Então vê que eu sou um pobre rapaz E você só pensa em luxo e riqueza E o que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da velha E você, que docinha que é a mulher Às vezes passa mal por um ao meu lado E achar bonito, não deixo de conviver Enquanto que a mulher lhe reba a dor Despeje o seu amor, o que há de fazer A velha não chega, não vai dar A velha que era mulher de verdade A velha não tinha a menor idade A velha que era mulher de verdade Eu nunca vi, nunca vi, nunca vi tanta existência A velha não tinha a menor idade E eu nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito o meu rio Enquanto me feia a porta do meu rio Disse a luz do que era de vazio A velha notinha menor vai dar A velha que era a mulher de verdade A velha notinha menor vai dar A velha que era a mulher de verdade Foi de tanto, de tanto levada Fechada no teu olhar E o peito até parece sacudir Alba, te tiro ao Álvaro Não tem mais onde curar de pra quem te galar Alba, te tiro ao Álvaro Não tem mais onde curar de pra quem te galar Não tem mais onde curar de pra quem te galar Não tem mais onde curar de pra quem te galar E o peito até parece sacudir Onde tanto, de tanto, nevado, deixando o meu olhar O meu atleta, parece-se a do que? Da uma de Chirauá-Faru, não tem mais onde Fugada aqui, diga-me É o meu atleta, acho que parece-se a do que? Fugada aqui, diga-me É só para mim, é muito bom.